Novo patch, aparentemente o terror causado pela CPU foi diminuído um pouquinho mais com alguns ajustes, mas não teve nada referente aos tarjos especiais, o que certamente não é algo que me deixa remotamente feliz, mas enfim, eu carreguei um add-on, isso significa que eu liberei a Carol, porque sim, é assim que isso funciona. Falando nisso, aparentemente quando você carrega um add-on de Sonic Roblox 2 Kart, isso trava o jogo por incompatibilidade, é uma maneira consistente de você liberar o Jack Frost, enfim, está na hora de... Trap Tower? Trap Tower? Oh, ok, por alguns momentos eu pensei, ah, Marisa e Alice, não, não, Trap Tower de... Trap Tower de, obviamente, Sonic... Vocês viram o que a Mail fez ali? Isso é simplesmente a coisa mais absurda, mas quer saber? Oh, qual é? Eu queria... Quer saber? Não importa o que eu queria, o que importa é o que eu quero. Tem armadilhas demais no meio do caminho, isso é algo que eu estou percebendo aqui, mas é, eu estou começando a aprender um pouquinho mais como... Olha só, olha só, olha só, eu em primeiro lugar tão rápido aqui. Estou começando a aprender um pouquinho mais como utilizar o Drift aos poucos. Talvez isso seja o tipo de coisa que permita que eu finalmente utilize personagens um pouco mais leves. Acho que a Carol, no caso... Isso foi estúpido da minha parte, mas está valendo. Acho que a Carol é uma boa cobaia para isso Travada... Uou! Até a música ali teve alguns problemas Uma coisa é certa, eu não vou ficar tipo... Bom, eu ia dizer que eu não ia ficar 10 horas carregando o boost Mas eu não sei, eu tô escutando... Isso foi meio que péssimo Mas eu acabei sobrevendo apesar de tudo Como exatamente... Eu não sei mais Vamos simplesmente... Oh, peraí Como eu consegui errar completamente aquilo Eu não tenho certeza Você tem controle muito melhor do que está acontecendo Como raios eu passei no meio daquilo tudo Eu não tenho certeza, mas quer saber? Tanto faz Essas armadilhas aqui funcionam de uma maneira muito mais sã Do que as armadilhas de estágio especial Que era um sofrimento Isso é certamente algo notável Ok Vamos... Ia consumir um pouquinho de anéis agora E consumir mais um pouquinho de anéis E parar com isso Para terminar isso aqui com... Tudo a que eu tenho direito Ok Isso foi extremamente tranquilo e suave Vamos ver se isso vai permanecer A propósito, Surge e Whisper começaram a aparecer O que é notável também Diamond Dust Zone Vocês vão utilizar a música correta ou não? Oh... Não... Não faça isso Não faça isso, Ring Racers Mas quando te dão uma oportunidade De utilizar a música de Diamond Dust Zone Certamente a coisa correta a se fazer É não utilizar a música do Richard Jack Oh, não Por que você faria um crime tão grande? Ok Quer saber, seria ok utilizar isso aqui? Como exatamente funciona o sistema de músicas? Tipo, tem como você desligar algumas músicas alternativas Se você... Liberá-las? Porque... Yeah... Definitivamente... Oh, estou em miniatura Como que isso aconteceu? Boa pergunta Isso... Isso aqui é caótico Com... Que raio isso aqui ali? Ah! Foi! Quem disse aquilo? Eu não tenho a menor ideia Mas foi hilário Isso não pode ser negado Oh, qual é? Eu queria aqueles 15 anéis Quer saber? Tanto faz Uh! Ah! Uh! Ok Estou vivo Apesar de tudo Estou vivo Oh, congelar aqui é realmente ruim Ok Ruim ou não A gente vai indo Ok Alguém Se aproximava E conseguiu Sucesso ali Ok Tem gente demais se aproximando aqui Ahn Tá de sacanagem comigo? O que me atingiu? Quer saber? Tô nem aí Quarto lugar Ahn Válido Definitivamente válido Eu só preciso chegar em primeiro Que é o que realmente importa Ó, qual eu? Queria Todo mundo entendeu o que eu queria Mas eu fracassei completamente Ok Tá ok Tá relativamente ok Talvez eu consiga Oh, não! Surge é a rival A propósito Caso vocês não tenham percebido Meu, isso aqui Eu preciso de itens Eu preciso de itens Eu tão preciso de itens Que chega a ser absurdo Ok Tipo Invencibilidade Yes Pog Peraí É pra cá que eu quero ir Yeah Será que eu consigo me recuperar Ou já é tarde demais? Eu não sei o que houve ali Mas Quê? Eu tô invencível ou não? O que raios está sendo feito aqui? Quer saber? Tô nem aí Terceiro lugar Isso foi Bem Feio Mas Eu perman... Eu tô em segundo? Oh! Oh, maravilha Eu entrei no loop De segundo lugar Ali Pelo que parece A não ser que eu consiga Trucidar A Surge no futuro Mas ok Vou começar A utilizar MapMaps No futuro Olha Sabe uma coisa que Me deixa intrigado? Dá pra você Fazer o seu rival Morrer aqui Isso é uma possibilidade Ou não? Porque O que é interessante Meu Falando nisso Não teve nenhum outro jogo de corrida de Mega Man Depois do Battle and Chase Sei lá Eu sei que isso só Parece algo Extremamente errado Mais do que qualquer outra coisa Mas Ok É o que eu tenho a dizer sobre isso Mas tanto faz Oh yeah A música de Trails of Cold Steel Não era o que eu imaginava Para uma fase que literalmente é Sonic o Blast 2 Mas ok A música não deve estar finalizada Ou sei lá Vai ver Eles não queriam que Fosse usada Oh meu Deus Fosse usada pela primeira vez Ok Tá valendo Não fosse usada pela primeira vez Numa fase que Só deve aparecer mesmo Na 2.3 Ah Tecnicamente Uau Tecnicamente Ela não está disponível Ah Ok Quer saber Oh não Ah Fio da mãe Whisper Ah Tecnicamente Eu acho que está disponível Uau Como Ah Eu 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 sei não Sei não Sobre essa pista Realmente Não sei sobre a minha capacidade De Seguir aqui E também Eu não sei Sobre a minha Possibilidade De Adquirir a esmeralda No final disso tudo Considerando que Os meus pontos não estão bons E as CPUs Estão simplesmente Obliteratói Super justo Super legal Mas pelo menos Eu posso ir rápido Ok Surge Ah Sacanagem Eu quase Consegui atingir ela Infelizmente Só ficou no quase mesmo Mas Tá valendo Ok Eu sei qual é a melhor maneira De terminar com 20 anéis A propósito Quer saber Oh não Eu podia ter feito Grande uso Das coisas ali Mas Acabei não fazendo Ok Oh Pera aí Ah Eu pensei que Hum Não Não é bom Não é bom Pera aí Dá uma bela Duma deslizada Pega os anéis Surge Continua Mega Na minha frente Qual é o MD Oh Yeah Oh pera aí Ela explodiu Ela explodiu Vamos ver se eu consigo Fazer ela Continuar Explodindo Ok Quer saber Banana pra você Eu vou simplesmente Zup Eee Sucesso Ah Eu acho que isso aqui Não deve ter sido um rank A Oh Foi um rank A Quer saber Excelente Perfeito Simplesmente Pela sorte Dela Colidir com alguma coisa Ali no meio de nada O Mountain Act 2 Imediatamente Depois Ah Isso É uma decisão Esquisita Pra mim Valeu Mail Super legal Ah Ah Ei A versão Superarranged Da música Pra Fazer Act 1 Act 2 Act 2 Natural Aqui Ok Quer saber A oportunidade Apareceu Diante de mim É claro Que eu ia dizer Eu tô vendo aqueles Homens de neve ali Preparados Completamente Para Ok Eu tô fazendo isso aqui Da pior maneira Possivelmente Imaginável Ok Quer saber Mail Adeus Ah Meu Esses Painéis de velocidade Estão semi Obstruídos Devido ao OpenGL Isso é super Inconveniente Ok Isso aqui É Algo Que Ah E é Estilo Estilo Wario Mountain E Provavelmente É Inspirado Diretamente Por Wario Mountain Ok Solta Então Zup Hum Aquilo Não Foi Ideal Ok Solta Meu Eu odeio Como os Heart Pipes Funcionam Desenviu Ali Eu quase Cai Ok Ok Bubble Shield É Menos Letal Agora Do que Costumava Ser Isso é Bom Definitivamente Algo Peraí O que? Ah Cater Killer? Como? Ah Eu Adoraria Uma explicação Senhor Cater Killer Isso é Realmente Algo Que Me Confunde No momento Mas Tudo bem Ok Faz um Tremendo Dons Oh Isso é Mais do que O Inversão De direção O jogo Não Transmitiu Essa Informação Mas Uh Ah Sérgio Se você puder Sofrer as mesmas coisas Que eu estou sofrendo aqui Seria A coisa mais ideal Desse planeta Oh Peraí Como Aquilo foi um milagre Sérgio Seja atingida Ok Ela não foi atingida Mas Ok Santo Deus Vocês viram Aquele Absoluto Carteamento Porque Eu vi Ok Isso é Simplesmente Algo que Eu estou Tão frustrado Com Isso aqui Map Blue 2 Funciona Sim Absolutamente Funciona Ok Beleza Eu estava Utilizando o controle De uma maneira Que não era inteligente Ali a propósito Caso Vocês Estejam Confusos Com as minhas ações Mas Isso aqui Isso aqui Absolutamente É uma fase de qualidade Eu Gosto muito Dela Ser Cateado No entanto Não foi exatamente A coisa mais feliz Do mundo E tem Obstáculos Demais No meio do caminho O que também Não me deixa A pessoa mais feliz Do mundo Ok Vamos Fazer isso Ok Ok Eu estou Começando A dominar Como Utilizar Aquela função Isso É ótimo Isso é um Tremendo Um risco E recompensa Considerando Meu Como Raios Você poderia Ficar tão perto Ali Quer saber Tanto faz Isso Não é O tipo De questão Que interessa Para a minha Pessoa Neste momento Ok Alguém vai Completamente Ser demolido Ali Ok Eu acho Que a intenção Do jogo Era Quer saber Pouco importa Qual era Qual era a intenção Do jogo Aqui Eu vou Submissi Ia fazer Isso Melhor do que Pegar Bônus De velocidade Ali Eu acredito Sem Sem Completa Certeza Ok E eu acho Que eu não Conseguiria Fazer Slip Tiding Ali Nem se eu Tentasse Muito bem Uau Eu tô Eu tô Fazendo Um desempenho Meio Ótimo Aqui dessa vez Ninguém Tá encostando Em mim E eu acho Que isso é Basicamente Sinal De que eu tô Começando A compreender Muito melhor O videogame Tipo Sempre existe A chance De eu acabar Carteado Aqui Mas Isso simplesmente Não costuma Acontecer Normalmente Ok Aqui eu nem sei Se é uma boa ideia Ficar Utilizando Alta velocidade Ou não Sabendo Quer saber Eu preciso de anéis E mais nada Além disso Eu preciso de anéis Não sei o quão Ok Demoli Ah E a questão Tem um pouquinho ali Mas Tá ok Eu tô com 18 E terminar Com 18 anéis É absolutamente aceitável Uau Isso Eu Resolvi um achievement Ah Ok Qual O que eu acabei De liberar aqui Eu não tenho certeza Mas Crystal Island Zone Certamente É uma fase Ok Vamos Começar Acabando Contigo Então Vamos ver O que mais Eu acho que Ficar aqui em cima É uma boa Ideia Mas Sem certeza Com certeza Quê? Sem certeza Com certeza É algo Que parece Algo Que Não seria Uma coisa Remotamente Correta De se dizer Mas De certa Maneira Mel que é Ok E nós Temos Uma música Extremamente Sonolenta Falando Falando Não sei Nem o que Dizer Numa situação Dessas Tipo Eu não consigo Coletar aquele CD E é por isso Que eles Deviam Chegar Perto De você Ou sei lá Um botão De pular Igual em Mario Kart Sabendo Que esse tipo De ocasião Acontece Mas Speed Highway Ok Vamos ver Isso aqui É a última Pista Não é? Meu Parece que A qualidade Das pistas Vai aumentando Conforme O jogo Segue Aqui Eu não Tenho Desculpas Eu Não tenho Desculpas Eu Absolutamente Não tenho Desculpas Eu Só tenho Medo Muito medo Olha só Para isso Aqui Isso É Absolutamente Qual é Jogo Aquilo Não estava Claro Eu não Consegui Ter visto Aquilo Até Quer saber Tanto faz Isso aqui Provavelmente Ok Porque Eu Não tenho A menor Ideia Do que Era Para Ter Feito Ali Ah Hum E a Speed Highway Eu Eu Ouvi Coisas Sobre Speed Highway Eu Acho Que Existe Um Motivo Para Isso Da Hora Câmera Ali Que Não Sabia Nem O Poco O que Fazer Ripple Up Bonus Eu Não sei Se Eu Não sei Se Eu Sendo Meio Trucidada Ali E Eu Não sei Se Eu Vou Conseguir Me Recuperar Será Ótimo Se Eu Conseguir Me Recuperar Mas Ok Tem Buracos Ali Na Frente Isso Potencialmente Pode O que Que É Isso Que Eu Estou Vendo Com Os Meus Olhos Inocentes Isso É Eu Ficando Inexplicavelmente Em Primeiro Lugar Extremamente Inexplicavelmente Mas Eu Estou Suponhente Grato Preto É Uma Das Cores Existentes Nesse Mundo Bom Tecnicamente Não É Simplesmente Absorção Perfeita De Cores Eu Acho Que Preto E Branco Tecnicamente Não São Cores Mas Quer Saber Eu Não Tô Nem Aí Tem Uma Propaganda Ali De Alguma Coisa Sobre O Big Big Não Estou Nem Aí Pra Isso Uau Bin Absolutamente Preparado Para Coisas Horríveis Ok Peraí Uau Ok E eu Sabia que aquilo ia acontecer Extremamente normal Oh Peraí Sério Acabou Isso Isso Funcionou De um modo Que eu Não consigo Adecadamente Compreender E aquilo Era tipo Quatro Voltas Aparentemente Yes Ok Map Rul Rul Ok A mina Está Plantada Vamos Nos Preparar Para O Tipo De Coisa Que Isso Vai Ser Ok Imediatamente Começamos Bem Oh Esse Início Aqui Sugere Que Isso Aqui É Simplesmente Colisão Com A Esmeralda Ok Quer saber O que eu imaginava Não era correto O que é isso Oh Molas Que eu absolutamente Não tinha visto ali Ok Tudo bem Se a gente Tenha Cuidado Que Coisa Difícil De entender Meu Esmeralda Está Bem lenta Aqui Comparado Lenta Ou Não Eu Não Sei O que O jogo Esperava De mim Ali Uuu Absoluto Terror Peraí O que Ah Aquele Jaws Errou E eu Não sei Como Eu Sei Como Meu Não Coloque 10 milhões De bumpers Assim O que Você Está Fazendo Videogame I I Quer Quer Saber Apesar Daqueles Bumpers Eu Tô Com a Sensação De que Isso Aqui Não Vai Ser Tão Difícil Quanto Peraí Sério Eu Errei Ok Aceito Tal Erro Ali Enquanto A gente Segue Em Frente Eu Não Quero Eu Acho Que Eles Desligaram A Colisão Ali Isso Me Enche De Alegria Ok Vamos Ver Se Eu Consigo Ok Ok Eu Acho Que Eu Acho Que Isso Aqui Foi Bom Então Grande Boost Aconteceu Ali Eu Vou Seguir Aqui Meio Aterrorizado E O Medo Foi Plenamente Justificável Ali Tipo Tem Umas Coisas Aqui Que Acontecem Que Não Sei Se Um Ser Humano Consegue Naturalmente Reagir Porque Eu Tô Dizendo Isso Como Se Eu Não Souvesse Um Ser Humano Não Consegue Reagir Esse Tipo De Coisa Adequadamente Eu Tô Falando Como Se Meu Tanto Tanto Faz Tá servindo E é isso Que importa Tome Essa Nobre Ideia Mas Ok Deixa pra lá Você ainda Tem a chance De ser Trucidado Nessas situações Eu Pensei Que isso Não Acontecesse Mas O meu Pensamento Estava Errado Meu Como Ok Foi Atingida A esmeralda E é isso O que importa Neste Exato Momento Ok Agora Eu Consego Se Eu Ficar Na Frente Da Esmeralda Isso Vai Ser Tremendo E A Velocidade Alta Ali Era Uma Boa Idé Eu Não Sei Oh Esmeralda Quebrada A esmeralda Foi Quebrada A esmeralda Foi Quebrada Agora Eu Só Tenho Que Alcançá-la O que É Mais Fácil Em Teoria Do Que Na Prática Considerando Olha só Para isso Aqui Eu Tô Vendo Eu Não Entendo Eu Não Entendo Eu Estou Vendo Uma Roleta Eu Acho Que Cair Olha Jogo Você Me Condicionou A Certas Coisas No Passado E Eu Agir De Acordo Com O Condicionamento Que Eu Tive E Isso Não Funcionou Geralmente Isso Não É Algo Bom De Maneira Alguma Num Videogame Ainda Bem Que Fallout Não Funcionou Não Aconteceu Ainda Decepcionado Profundamente Que Você Não Escuta O Narrador De Super Monkey Ball Especialmente Considerando Que Sei lá A chance Do Ai Ai Ser Disponível Como Personagem Aqui É 95% Eu Acredito Que Isso Funcionou Mas Me Matou Porque Isso Faz Tremendo Sentido Aqui Ok Tome Tubarão Tome Um Tubarão Tubarão Então Velocidade Yeah Vocês Viram O que Aconteceu Ali É Por Isso Que Eu Tô Dizendo É Por Isso Que Eu Repito Mas Tudo Bem Isso Aqui Fora O Terror Majoritariamente Funciona Melhor Do Que O Último Estário Especial Isso É Bom Ok Hora De Fazer Um Zoop Então Antes Da Hora Absoluto Terror E Eu Erro Completamente Quer saber Pelo menos Eu posso Tecnicamente Teoricamente Compensar Aqui Yes Esmeralda Foi Quebrada E Agora Ok Eu sei que Esmeralda Tá Milhão Ali Eu Não Vou Tentar Ir Muito Rápido Aqui E O motivo É Óbvio Para Qualquer Pessoa Meu Jogo Que 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 A Gente Vá Rápido Eu Sei Disso Mas Ao Mesmo Tempo Eu Quero Seguir De uma Maneira Extremamente Conservadora Por isso Aqui Porque Caso Contrário Meu Isso Aqui Ok A roleta No final Lembre-se Que a roleta Existe No final Eis A roleta Do final O que É Para Acontecer Aqui Eu Sinceramente Não Compre Tem Molas Ali Ok E Agora O Segmento Final Ok Eu Estou Preparado Para Alguma Coisa Horrível Acontecer Nesse Segmento Final E Aquelas Molas Eram Bem Horríveis Mas Eu Venço Apesar Daquele Salto Horrível No final Isso Foi Bem Mais Fácil Do Que A Última É Extremamente Estressante Quantos pontos Eu consegui No final Disso Ou Suficiente Para um Rank S O que Me Deixa Feliz E Não Há dúvida Sobre Isso Ok Isso Foi Bem Suave E Power Cup Foi Liberada Carnival Night Carnival Night Não É A pior Co... A primeira Coisa Que Eu Fazei Pio Oh Ei Decisão Correta Musical Ahm Eu Pensei Que Eu Tivesse Caído Aparentemente Não Ahm Eu Ouvi dizer Que Essa fase É um Puro Terror Eu Estou Em Primeiro Eu Não Sei Como Estou Em Primeiro Mas Eu Estou Oh Não Você Fica Tanto Tempo Fora De Controle Aqui Ahm Eu Não Sei O que O Jogo Quer De Mim Em Qualquer Momento Disso Aqui Eu Acho Que Não Sei Eu Não Sei O que Dizer Você Pode Ir Pela Água Você Pode Ir Por Cima Eu Tô Em Primeiro Porque Como Eu Podia Ter Ser Desmagado Pelo Barril Ali Ok Isso É Uma Das Coisas Que Tem Ok E A Gente Volta Pro Inicio Oh Não Quer Saber Pelo Menos Estou Lidando Bem Melhor Com Isso Aqui Do Que Com As CPUs Isso Quer Saber Ainda Bem Que Isso Aqui É A Primeira Pista Já Imaginou Fazer Isso Aqui Com CPU Mais Difícil E Isso Parece Algo Terrível Eu Acho Que Será Que Isso Aqui É Uma Pista Com Possibilidade De Ser Carteado Real Eu Não Tenho Certeza Se Isso É Uma Possibilidade Muito Possível Simplesmente Por Mérito De Fracassar Completamente Com Os Meus Angus Ali Ficar Em Segundo Lugar Ah Surge Sai Fora Surge Se Manda Não Quero Ver A Sua Cara Verde Aqui A Cara Dela Não É Verde O Pelo Dela É Mas Quer Saber Estou Nem Aí Ok Eu Consigo Todo Mundo Tá Batendo Nos Espinhos Todo Mundo Tá Batendo Nos Espinhos Que Tipo De Terror Isso Aqui Causa Online Eu Não Sei Mas Eu Tô Indo Ao Contrário De Uma Maneira Que Eu Não Compreendo Isso Não É Legal Não É Legal De Maneira Alguma Não Mas Tá Valendo Eu Acho Eu Acho Eu Acho Que Isso Tá Valendo Em Frente Seguiremos Em Frente Que Não Repita Quero saber Tanto Faz Simplesmente Anéis Então Faço Um belo Dunzuka Aqui E Isso Foi Muito Melhor Eu Não Quero Isso Não Quero Isso Não Quero Isso Ok Eu Acho Que Eu Que Aconteceu O Que Aconteceu Eu Não Sei O Que Aconteceu Mas Ok Ou Isso Fica Cada Vez Pior Conforme Você Segue Em Frente E Quem Vai Devagar Vence A Corrida Quem Vai Devagar Absolutamente Vence A Corrida Ali Ok Primeiro Primeira pista Perfeita Virtual Highway Isso Aqui Vagamente Faz Eu Pensar Que Isso É Algo Que Já Existia No Quer Saber Ou Estou Ser Não Explodir Quer Saber Não Faz Explodir Ou Não Mais Tá Valendo Tá Valendo A Gente Vai E Tá Valendo Ok Isso Aqui É Certamente Algo Eu Entendi Tudo Ou Que Isso É Pista Ah Olha Isso Não Está Adequadamente Transmitido Para O Meu Centro Cerebral De Conhecimento Favor Verificar Sua Conexão USB Caso Contrário O Que Vocês Estão Observando Vai Acontecer Ok Ahm As pistas Estão Começando A Ficar Cada Vez Mais Agressivas De Uma Maneira Que Começa A Me Preocupar Bastante Uma Coisa Que Eu Ouvi Que Me Enche De Terror É Death Egg E É Natural Está Repleto De Terror Porque Aparentemente Ovo Da Morte Faz Você Ficar De Ponta Cabeça Espera Eu Não Lembro Ovo Da Morte Ou Egg Rock Zone Eu Não Me Lembro Mas Simplesmente Pensar Em Fazer Isso Aqui De Cabeça Para Baixo Parece Absolutamente Um Crime Ok Mail Super Justo Super Legal Valeu Por Ter Roubado Meu Lab Bônus Ali Mas Pelo Menos Eu Sei Que Ela Por Virtude Quer Saber Eu Deveria Estar Usando Anéis E Não Ficar Utilizando Anéis Ali Foi Uma Decisão Ok Surge Simplesmente Preparado Peraí Ou Amei Ou É A Rival Eu Pensei Que Ainda Fosse A Surge Isso Me Coloca Numa Situação Bem Péssima Aqui Ok Cateamento De Terceira Volta Está Na Possibilidade De ser O que Está Acontecendo Aqui Mas Talvez Eu Consiga Me Recuperar Ok Fazendo Algumas Voltas Isso Aqui E Ah Nossa Essa Pista É Hype E Eu Consegui Liberar Mais Alguma Coisa Por Algum Motivo Que Eu Não Sei Eu Realmente Extremamente Não Sei Também Não Sei O que É Porque O jogo Não Mostra Até Quer Saber Tanto Faz Deixa Eu A partir Daqui Seguir E E A Gente Vai Em Frente Certamente Vocês Sabiam Que Música De Eu ia dizer Yokai Watch Porque Eu Vivo Me Enganando Vocês Sabiam Que Música De Mamoru Kahn Was Cursed É De MCA Porque É O que É Inconveniente Certamente Ok Beleza Eu Coletei Uma Música E Isso É Bom Ok E Agora Faltam Mais Duas Coisas Ali Meu Por que Eu De repente Perdi Tanta Velocidade Aquilo Foi Esquisito A Propósito Uma Coisa Que Eu Reparei Tentando Pegar Uma Medalha De Ouro Nas Prisões Aqui Do De Coisa Aqui Simplesmente Sei Não Funciona Muito Bem Sai Da Frente Sai Da Frente Ok É Que Eu Já Esqueci Completamente Isso É De Sonic Megamix Ok Que Exige Que Você Utilize Slip Tidding Ok Aquilo Foi Simplesmente Posicionamento Egg Yeah Ok Tá Absolutamente Sendo Pera Essa música Aqui É a Versão Nova De Dark Fortress Definitivamente Música Que eu Classificaria Como Sem Graça Aqui Ah Esqueci Que As Versões Mais Novas De Megamix Oh Tô Em Segundo Aqui E Apertar Pra Abaixo Aparentemente Era a Coisa Correta Se Fazer Ali Tinham Sua Própria Trilha Sonora Diferente Que Não Era Simplesmente Músicas Reutilizadas De Outros Lugares Ok Ok Extremamente Normal Aquilo Que Aconteceu Extremamente Normal Ver A Amy Ser Demolida Ali Nunca Deixa De Ser Hilario Isso Aqui É Level Design De Mario Kart Wii Certamente Potencialmente Uma Referência Potencialmente Ok Eu Compreendo Slip Tiding Agora Isso É Bom Ok Eu Sei Que O Jogo Tá Sugerindo Alguns Aquilo Foi Lindo Alguns Movimentos Específicos Lá Tais Movimentos Sendo Ir Pra Esquerda E Pra Direita Evidentemente Eu Não Quero Isso Na Minha Vida E É Por Isso Que Eu Não Fiz Aquilo Ok Pra Frente A Gente Vai Então Acho Que Aquele Não Foi O ZOO Mais Inteligente Do Planeta Terra Mas Ok Se Você Tiver Azar Você Vai Ser Completamente Devolido Ali E Não Há Muito Que Possa Ser Feito Sobre Isso De Algum Modo Isso Foi Bom Não Há Nada De Natural Sobre Isso Aqui Mas Quer Saber Eu Aceito Apesar Da Completa Falta De Que Eu Discordo Eu Discordo Eu Discordo Ok Cheio De Anéis E Agora A Gente Vai E A Gente Vence Ok Isso Aqui É Uma Pista Na Qual A CPU Simplesmente Não Sabe Lidar De Modo Algum Eu Percebi Que Isso Começou A Ficar Um Pouquinho Mais Que Princípio Absolutamente Cheio De Princípios Oh Não Eu Retiro O que Eu Disse Oh Yeah É o que Eu Tenho A Dizer Sobre Aquilo Sai Pra Lá Neil Ok Muitas Fases Cheias De Obstáculos Aqui Peraí Fases Cheias De Obstáculos São Bons Porque Isso Significa Que As CPUs Vão Ser Cateadas Lembre-se Disso Pessoas Podem Detestar Isso Aqui Jogando Online Mas Eu Acho Que Para Propósitos De Grand Prix Isso É Bom Meio Difícil Identificar Tudo Ali Mas Deu Certo Que Não Bumper No Meio Do Caminho Absolutamente Cadê Uau Meio Simplesmente Obliterando Eu Acho Quer Saber Ok Ó Qual É Quer Saber Eu Absolutamente Aceito Este Acontecimento Qual É O Balrog É Tão Ruim Que Chega Ser Algo Espetacular E eu posso Eu preciso De Eu preciso De alguma Coisa Eu preciso De um Item Invencibilidade Absolutamente É Exatamente O Tipo De Coisa Que Eu Queria Olha Só O que Aconteceu Ali Aquilo Foi Bom Até Ser Ruim E É Para Todo Mundo Ser Sei lá Cateado Aqui Ou Peão Maravilha Yeah Eu Acredito Que A melhor Coisa A se Fazer Aqui Seria Simplesmente Reiniciar Yeah Yeah Oh Oh Esse mapa Tá bugado Fascinante Ok Ainda bem Que foi Para Spring Yard Eu Não Sabia Se Existia Algum Outro Yard Aqui Você Nunca Sabe Quando Mapa Da Scotland Yard Pode Aleatoriamente Acontecer Aqui E Yes Seria Fora De Caráter Mas Sei lá Vai Ver A Sega Tem Algum Jogo De Sherlock Holmes Obscuro E Ele É Um Personagem Jogável Você Não Sabe Quer Quer Dizer Naturalmente O Sherlock Holmes Tira sarro Constantemente Da Scotland Yard Mas Ele Frequentemente Frequenta A Scotland Yard Então Eu Acho Que Faria Sentido Então Ok Tá Tá Tudo Tá Tudo Ok Está Absolutamente São Ok Pode Cessar Com o Balrog Por Favor Ok Qual É O Qual É Oh Isso É Péssimo Isso Isso É Horrível Mas Eu Termino Numa Situação Boa Misteriosamente Ok Surge Vai Ser Meio Yeah Tô Nem Aí Ok Espero Que Eu Consiga Lidar Com Aquele Segmento De Half Pipe Melhor No Futuro Estão Me Ok Surge Você Era Para Ter Sido Atingida Ali Mas Casper Não Faz Era Atingida Aqui E Quer Saber Isso Aqui É Tipo Uma Porta Porta De Banco Se Você Perder A Sua Vez Você Vai Ter Que Esperar E Não Não Muito Que Você Possa Fazer Sobre Isso Ok Absolutamente Assustador O que Acabou De Acontecer Ali Quer Saber Tchau Amy Continua Sendo Hilário Escutar Escutar Sempre Ok Lá Bônus Bom Ali Ou Eu Poderia Colocar Alguns Bumpers Estatégicamente Se eu Consegui-los Tipo Aquela bolha Aquela bolha Foi Extremamente Bem Colocada Estatégicamente Ali Quem Foi Responsável Eu Não Sei Mas Pois É Definitivamente Aqui Ok Vamos Seguir Ok Vamos Seguir Ainda Mais Amy Por que Consistentemente A Amy Ela nem A rival Nem nada Ok Segundo Terceiro Eu Aceito Oh Eu Quase Fiquei Eu Quase Fiquei Em Segundo Lugar Isso Foi Um Absoluto De Um Tremendo Quase Mas Pelo Menos A Pontuação Não Oferece Problemas Neon Resort Cadê Oh Não Oh Absolutamente Não Credo Onde Como Eu Não Sei X Ok Isso Me Leva De Volta Pra Cá O Que Eu Não Compreendo Esse Mapa Não Faz Sentido Ok O Que É Isso Que Eu Estou Vendo Eu Não Tenho Ideia Eu Eu Realmente Não Entendo Que Level Design É Esse E Evidentemente Oh Tem Uma Mola Ali Ok Eu Vi A Mola A Mola Foi Vista E Agora Eu Sei O Que Fazer Aqui Eu Imagino Que Isso Aqui É Uma Fase Na Qual É Absolutamente Terrível Ó Qual é Absolutamente Terrível Conseguir Medalha De Ouro Quando Você Estiver Tentando Mas Ok Pelo Menos Eu Tenho Uma Compreensão Maior Yes Só Porque Eu Tenho Uma Compreensão Maior Não Significa Que Ela É Uma Compreensão Completa Meu Já Imaginou Aparecer Um CD Aqui E é Isso Parece Meio Como A pior Coisa Do Mundo Ok Tem Um Alvo Aqui Vamos Em Frente É A Música Hum Vamos Ver Se Eu Consigo Me Salvar Oh Eu Não Consegui Isso Foi Um Seno Foi Foi Um Rank Bem Então Oh Acho que Se eu Conseguisse Mais um Seria Um Labyrinth Zone Oh Não Água Ok Gostei Do In Ah Oh Você Não Tá Brincando Uau Ok Aquele Começo Foi Absolutamente Terrível Mas Vai Que Eu Consigo Fazer Isso Funcionar Vai Que Ah É Tipo Eu Acredito Que isso É Funcionando Apesar De Tudo Oh Legal Inútil Absolutamente Inútil Exatamente O que Eu Queria Ver E Agora Controle Mantido Misteriosamente Por boa parte Daquilo Ok Obrigado Pela Generosidade Videogame Tales Existindo Peraí Eu to incesto Wow Ah Hum Yes Sem Não Sem Não Eu Simplesmente Fui Completamente Cateado Ali Ok Tá Todo mundo Próximo Então Talvez Invencibilidade Yes Ou Ou Isso Faz Parte Da Volta Mas Por que Algo Tão Horrível Aconteceria Ah Ah Yeah Eu Eu fiz Umas Nobres Tentativas Ali Mas As minhas Chances De Vencer Aqui Aos poucos Vão Cada vez Mais Aparecendo Yeah Yeah Eu acho Que Invencibilidade Não vai Fazer Muita Coisa Aqui Para Eu Vencer Ah Tanto Que O jogo Está Simplesmente Dando Oh Meu Deus Mesmo Com Invencibilidade Eu Acabo Numa Terrível Situação Oh Peraí Peraí Quarto Colocado Oh Então Quarto Eu Eu Entendo Eu Não Entendo Eu Não Entendo Mas De Um Segundo Lugar Oh Peraí Isso Será Um Completo Absoluto Fracasso Porque Eu Estava Em Pânico Aparei Eu Vivo Errando Onde O Y E O I Fica Nisso Aqui Mas Ok Legal Que O Jogo Treina Pro Que Você Tem Que Fazer Aqui Mas Ao Mesmo Tempo Eu Não Sei Se Eu Não Sei Se É Possível Fazer Aquilo Direito Só Dizendo Mas Ok Eu Estou Em Segundo Será Que Eu Estou Conseguir Manter Isso Aqui Ou Algum Tipo De Terror Terror Novo Vai Acontecer Eu Vi Aquela Mina Ainda Bem Que Eu A Vi Caso Contrário Algo Terrível Teria Acontecido Ok Será Que É Tô Nem Aí Tá Na Hora De Utilizar Isso Enquanto 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 O Jogo Fica Ok Algo Me Diz Que Esse Lugar Aqui Não É Um Bom Lugar Mas Na Verdade Eu Não Sei Ou É Bom Sim É Bom Sim Porque Você Passa Na Priado Ótimo Agora Eu Só Tenho Que Fazer Isso Uma Segunda Vez Seria Legal Você Está Com Velocidade Demais Mail Isso Não Me Deixa Feliz Mas Eu Consigo Adequadamente Escudo Bolha Se Isso Tivesse Sido O Patch Anterior Ela Teria Me Atingido Da Mesma Maneira Que Aconteceu Ali Mail Simplesmente Quer Sangue Pelo Que Eu Estou Observando Aqui É Grobo Também Queria Sangue E Eu Fui Absolutamente Cateado Ok Isso Tem Cara De Um Reset Mas Meio Casualmente Ah Ou Não Peão Ou Sim Peão Peão Talvez Eu Sinceramente Não Sei Me Livrar Do Peão Qual É Por Que Todo Mundo Com Invencibilidade Oh E Eu Termino Em Primeiro Lugar Inexplicavelmente Depois Daquele Absoluto Vai E Vem Pela Máquina De Lavar Insano Que Ocorreu Ali Ok Towers Oh Peraí Eu Vi Eu Vi Um Vídeo Sobre Isso Towers Aparentemente Dá Para Você Instantaneamente Vencer Se Você For Esperto Aqui Não Sei Se Eu Vou Conseguir Realmente Fazer Isso Mas Tudo Isso Depende Do Do Peão Ok Aí Está O Peão Ok Vem Para Esquerda E Agora Preparar Isso E Ah Ok Eu Vou Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Conseguir O Quick Obrigado Red Muito Obrigado De Fato E Agora Zip Zip Ok Duas Focadas E Agora A gente Imediatamente Consegue Indo Pra Cá E Imediatamente Pra Cá E Agora Imediatamente Carregue Imediatamente Carregue É Isso Que Você Tem Que Fazer É Isso Que Você Tem Que Fazer Eu Te Esquecido Mas É O Que Você Tem Que Fazer Ok Peraí Ou Você Tem Que Soltar O Drift Eu Não Tenho Certeza Esse Início Aqui É Legal Ou E Funcionou Bem Bem Ok Começa A Carregar Ou Isso Não Funcionou Tão Bem Quanto Eu Supunha Eu Sei Que Eu Estou Reiniciando Bastante No Início Isso Aqui Está Sendo Basicamente O Equivalent Uau Isso Funcionou Meu Que Eu Estou Tão Veloz O Que Aconteceu Ali Alguma Coisa Foi Diferente Não Sei O Que Mas Alguma Coisa Será Que Um Spin Dash É O Que Você Tem Carregar Ali Quer 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 Saber Isso É Meio Difícil E Eu Não Sei Se Não Sei Se Eu Deveria Simplesmente Não Sei Se Eu Deveria Ok Oh Pera Eu Estou Cheio De Anéis Eu Nem Reparei Nisso Ok Aquilo Não Deu Certo Mas A Gente Segue Ok E É Você Ganha Velocidade Demais Ali Isso É Mais Difícil Do Que Eu Realmente Imaginado Eu Não Entendo Ou Ok Sleep Streaming Está Acontecendo Ok Isso Explica Ok Vou Soltar Aqui Imediatamente Ok Ah Deixa Para Lá Deixa Para Lá Eu Não Entendo Deixa O peão Eu Não Sei Controlar O peão O peão Pode Ficar Bem longe De mim E Permaneça Assim Esse Princípio Foi Absolutamente Terrível Tão Terrível Que Faz Eu Querer Utilizar O Peão Dispara Deu Certo Oh Meu Deus Eu Não Sei Como Eu Consegui Fazer O Que Eu Fiz Mas Eu Consegui Ok Tem Buracos Tem Buracos Tem Buracos Em Todo Canto E A Esmeralda Tá Lá Na Baixa Ok Eu Vou Ter Que Uau Que Maneira De Fracassar Que Maneira De Fracassar Após Conseguir Quick Kill Certa Peraí Tem Boosters Ali Ah Quer saber Não Entendo E Eu Vou Ficar Subicante Com O Meu Não Entendimento Ali Ok Eu Mais Ou Menos Entendo Agora Que O Mas Por Que Ok Eu Acho Que A Intenção Eu Não Sei O Que É A Intenção Isso É Simplesmente Causa Absoluto Que Eu Não Sou Capaz De Complementar Completamente Compreender Eu Acho Que Tenho Que Utilizar Isso Agora E Meu Esmeralda Por Que Tá Tão Veloz Eu Quando Você Não Consegue Ver Nada É O Meu Favorito Ok Vamos Continuar Com Isso Aqui Talvez Balho Espera O Que Eu Ok Isso É Um Tipo De Vitória Ou Que É Isso Medo Isso É Medo Tá Funcionando Não Está Mais Funcionando O Que É Isso O Que É Isso Eu Não Sei O Que Aquilo Como Você Consegue Sobreviver Numa Situação Dessas Como Você Consegue Sobreviver A Uma Situação Dessas Eu Não Entendo De Modo Algum Ok Ok Isso Valeu Eu Acho Que É Só Os Resets Que Eu Tô Fazendo Aqui Que Estão Resultando Nesse Resultado A Esmeralda Estava Atrás De Mim E Eu Não Sei Como Ok Como Eu Vou Conseguir Passar Pela Zona Do Absoluto Terror Ali Tipo É A Zona Do Absoluto Terror O Terror É Absoluto Naquela Ocasião Ok Vamos Utilizar Anéis Porque É O Que O Jogo Queria Que Eu Fizesse Eu Não Preciso De Tubarões Ok Isso Me Deixa Tão Desconfortável Mas Foi Delicioso De Se Fazer Por Mais Desconfortável Que Aquilo Foi Simplesmente Suave De uma Maneira Que Eu Não Consigo Descrever Ok Você Tem Que Oh Oh O 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 Então, deixa isso menos desconfortável. E eu tô vivão no final. Meu, por que a Quinta Esmeralda é tão... peraí, quinta? Por que a Quarta Super Emerald... Seu Star da Super Emerald já é tão absolutamente terrível? Eu não sei. Talvez foi pior por motivos de Eggman, mas isso aqui é bem mais aceitável. Ok? Eu liberei Chrome e Egg Cup e Genesis Cup e Invisible Cup B2B. Ok? Eu compreendo. Não compreendo muito. Egg Cup. É claro que é Egg Cup. Eu ouvi dizer coisas sobre Egg Cup.